Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério Meditação, a heresia do Modernismo Sua Santidade, Papa Leão XIII, disse Retirar-se frente ao inimigo ou calar quando por todas as partes se levanta um incessante clamor para oprimir a verdade é atitude própria ou de homens covardes ou de homens inseguros da verdade que professam. A covardia e a dúvida são contrárias à salvação do indivíduo e à segurança do bem comum e proveitosas unicamente para os inimigos do cristianismo porque a covardia dos bons fomenta a audácia dos maus. O cristão nasceu para a luta. A liberdade, esse elemento de perfeição para o homem, deve aplicar-se ao que é verdadeiro e ao que é bom. Não é, portanto, permitido expor aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade e menos ainda colocar esta licença sob a tutela e proteção das leis. Papa Leão XIII, Imortali Day Caros católicos, inicio a meditação de hoje lembrando que no dia 3 de setembro a igreja comemora a festa do Papa São Pio X. Giuseppe Sarto foi pároco de uma pequena cidade, bispo de Mântua, cardeal patriarca de Veneza e finalmente Papa, de 1903 a 1914. Nós estamos então no ano seguinte do centenário de seu falecimento. São Pio X foi um Papa Santo que soube governar a igreja com as virtudes de um verdadeiro chefe e pai. Dentre os melhores e mais importantes atos de São Pio X está o combate veemente que ele fez ao pernicioso erro do modernismo que ele chamou de síntese de todas as heresias ou, segundo outras traduções, de esgoto coletor de todas as heresias. Esse erro que São Pio X combateu com tanta força resistiu ao tempo e triunfou mesmo no seio da igreja com tantos danos para as almas. O modernismo, síntese de todas as heresias destrói a religião católica. O modernismo se baseia em dois princípios da filosofia moderna o agnosticismo e o imanentismo. O modernismo se baseia no agnosticismo significa que o modernismo nega que nós possamos conhecer a verdade objetiva tal como ela é. Não podemos conhecer as coisas tais como elas são mas temos simplesmente impressões das coisas nos diz esse erro. Assim, também não podemos conhecer se Deus existe ou não. Deus não pode se revelar aos homens dizendo verdades a crer ou coisas a fazer. Enfim, não temos acesso a Deus. Não podemos saber se ele existe e ele não pode se revelar a nós. Esse erro do agnosticismo é próprio da filosofia moderna e tem seu início com Descartes, passando por Kant e outros filósofos modernos. Essa impossibilidade de conhecer a realidade exterior que a filosofia moderna afirma erroneamente fecha o homem em si mesmo no mundo das suas ideias. Assim, para o homem só tem valor o que sai dele mesmo. Passa a ser verdade unicamente o que tem origem nele. Só serve para o homem o que emana dele mesmo. É o princípio da imanência. O modernismo nega então que a religião seja revelada por Deus aos homens e afirma que a religião vem do próprio homem, de um confuso sentimento religioso que está no homem. A religião não seria nada mais do que esse sentimento que está no homem. Dom Antônio de Castro Mayer diz O católico modernista é uma pessoa de dupla face em contínua contradição. Quem manter-se católico e ao mesmo tempo tem o afã de agradar ao mundo? Afirma sua fé com medo de parecer demasiado dogmático e atua de fato como os inimigos da fé católica. Os dogmas nada mais seriam do que a expressão imperfeita e sempre inadequada desse sentimento que está no homem. A doutrina católica nada mais seria do que uma invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso. Mas como o sentimento é algo que muda ao longo do tempo seria preciso mudar também a doutrina católica os dogmas para adaptar tudo isso ao sentimento religioso que muda. Os dogmas devem evoluir. Se hoje, por exemplo, as pessoas já não aceitam mais a indissolubilidade do matripônio seria preciso mudar isso para satisfazer o sentimento religioso das pessoas. Nós vemos então que o modernismo torna a religião algo puramente subjetivo ao negar que nós podemos conhecer a existência de Deus ao negar que Deus pode se revelar a nós e ao afirmar em contrapartida que só tem valor o que vem de nós. cada um faz sua própria religião desde que se sinta bem na religião que fabricou ou escolheu. Assim, se a pessoa já não sente bem na igreja católica porque ela quer se divorciar e casar novamente ela passará para uma seita qualquer onde pode fazer o que bem tem de se sentir bem com isso achando que se sentindo bem estará em união com Deus. O homem toma o lugar de Deus e faz sua própria religião define as suas verdades tudo no modernismo deve ser voltado para o homem a religião não é mais para aderir as verdades que Deus revelou e para amá-lo fazendo a vontade dele não a religião passa a ser simplesmente algo para satisfazer o homem em função do homem a religião passa a ser algo para fazer o homem se sentir bem e ela tem que se adaptar à mentalidade dos homens para que eles se sintam bem é exatamente isso que nós vemos hoje em dia muitos querem adaptar a igreja católica à mentalidade moderna já não se aceita mais a noção de uma sociedade hierárquica é preciso igualar sacerdotes e leigos esses últimos devem distribuir a comunhão devem fazer as leituras devem usar roupas de distinção e etc já não se aceita mais a diferença entre homem e mulher é preciso que a mulher seja ordenada sacerdotisa já não se aceita mais a noção de sacrifício é preciso tentar reduzir a missa a uma mera ceia a uma mera refeição já não se aceita mais a indissolubilidade do matrimônio é preciso dar a comunhão aos católicos divorciados recasados já não se aceita mais a possibilidade do pecado não é preciso mais confessar e o padre não deve falar sobre o pecado no sermão já não se aceita mais a presença real de Cristo em corpo sangue alma e divindade nas espécies consagradas é preciso dizer que se trata de uma presença simbólica já não se aceita mais um estado que confesse a religião católica é preciso defender o estado laico e assim por diante caros católicos quantas consequências funestas do modernismo que nós vemos por toda parte mesmo nos meios católicos pois saibamos que o católico que escolhe seus dogmas e seus mandamentos não é católico é protestante aplicai-vos a conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só espírito como também vós fostes chamados a uma só esperança pela vossa vocação a um só senhor uma só fé um só batismo a um só Deus e pai de todos a fim de que não mais sejamos como criancinhas que flutuam nem levadas para cá e para lá por todo o ventro de doutrina pela maldade dos homens pela astúcia que arrasta a armadilha do erro Efésios 4 de 3 a 6 e 14 além disso caros católicos é forçoso constatar que cada um tem um sentimento religioso distinto de forma que alguns podem satisfazer esse sentimento religioso com o catolicismo outros com o protestantismo outros com o islamismo outros com a umbanda e etc e tudo o que satisfaz o sentimento religioso é verdadeiro consequentemente todas essas religiões ou doutrinas são verdadeiras na medida em que satisfazem o sentimento religioso de uma pessoa ou de um grupo esse entendimento da fé como sentimento entendimento que é próprio do modernismo leva a mais completa indiferença religiosa todas as religiões passam a se equivaler todas as religiões são boas pois há pessoas que se sentem bem nelas quantas vezes ouvimos o importante é que a pessoa se sinta bem o importante não é a pessoa se sentir bem se sentir bem ou mal não tem muita importância o importante é a pessoa fazer o bem seguindo a vontade de Deus cumprindo seus mandamentos nosso Senhor no Jardim das Oliveiras ao dizer que sua alma estava triste até a morte não estava se sentindo bem caros católicos mas fazia a vontade de Deus na cruz nosso Senhor ao dizer meu Deus meu Deus por que me abandonaste não estava se sentindo bem mas estava fazendo um grande bem ele estava fazendo a vontade de Deus para nos redimir e quanto o modernismo e suas consequências são opostas à realidade das coisas deve estar muito claro para todos nós o modernismo baseando-se na filosofia moderna destrói tudo não sobra pedra sobre pedra como vimos vejamos a verdade das coisas baseada na sã filosofia e na doutrina católica que Deus existe caros católicos nós podemos conhecer pela nossa razão Aristóteles filósofo pagão já havia provado a existência de Deus do nada nada se faz do caos ou do acaso não pode vir a ordem do menor ou do menos perfeito não pode vir o maior ou o mais perfeito é preciso um ser que criou tudo o que existe e que não foi criado com coisas tão perfeitas na natureza e com tanta ordem é preciso uma inteligência que pensou e executou tudo quanto existe é irracional negar ou duvidar da existência de Deus como nos diz a sagrada escritura dicci em cipens em cor de su não est Deus disse o tolo em seu coração Deus não existe é preciso realmente ser tolo ou estar cego pelas paixões desordenadas para não chegar à conclusão de que Deus existe Deus existe e sendo um ser inteligente e onipotente ele pode se comunicar a nós ele pode se revelar a nós e nós sendo também seres inteligentes podemos receber a revelação divina e podemos ser elevados por ela e nossa razão nos mostra que se Deus nos fala devemos aderir de modo absoluto com certeza absoluta e sem nenhuma dúvida porque Deus não pode se enganar nem nos enganar e ele de fato se revelou a nós Deus nos falou e enviou o seu próprio filho nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostra sua missão divina ao longo de todo o evangelho com obras divinas com ensinamentos divinos nosso Senhor nos falou e ele fundou sua igreja sobre Pedro para perpetuar até a consumação dos séculos a sua obra redentora para guardar intactos os seus ensinamentos é a igreja católica não somos nós caros católicos que criamos a religião segundo nossos gostos é Deus que nola dá foi Deus que se dignou em obra de infinita misericórdia nos falar de si mesmo a nós cabe agradecer a Deus tão imensa bondade e aderir de toda nossa alma e de todo nosso coração a ele que é imutável e que nos comunicou verdades imutáveis não podemos mudar aquilo que nos foi dado por Cristo não podemos mudar o credo não podemos mudar a doutrina da igreja a moral da igreja não podemos mudar a constituição da igreja não podemos querer adaptar a igreja ao mundo mas devemos querer converter o mundo a igreja o Papa São Pio X de quem comemoramos o centenário do nascimento para o céu no ano de 2014 em sua carta chamada North Charge Apostolic dirigida aos bispos franceses a respeito de um movimento chamado Silon afirmou os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários nem os inovadores mas os que mantêm a tradição diante de tal grave erro que é o modernismo a pior das heresias devemos ter uma fé sólida profunda viva devemos com alegria aderir a revelação de Deus que nos falou pelos profetas e por seu próprio filho devemos ter uma fé viva que age pela caridade pelo amor a Deus e ao próximo para ter essa fé devemos antes de tudo pedi-la a Deus devemos ter uma vida séria de oração e devemos buscar conhecer segundo nosso estado e nossa condição a doutrina da igreja devemos também ter um amor profundo pela tradição eclesiástica por essas coisas que se foram formando ao longo dos séculos a partir do conhecimento profundo que a igreja tem de nossa natureza humana e da doutrina de Cristo como diz São Paulo que Cristo habite pela fé em nossos corações para que fundados na caridade possamos compreender a latitude e a longitude a altura e a profundidade do amor de Cristo para conosco salve Maria Senhor Senhor dá-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém e do Espírito Santo do Espírito Santo Amém.